Estou aqui na Barra Funda, exatamente na Rua do Bosque, para te apresentar a mais nova opção de investimento e moradia, a 300 metros da estação. Vamos lá conhecer! E aí, gostou? Deve ter algum botão aqui na sua tela, clica nele e receba todas as informações desse maravilhoso projeto. E aí